Vamos para a nossa entrevista de hoje. Entrevista Bom, na entrevista de hoje já tenho aqui na transmissão via internet comigo a vice-governadora do Estado, Luciana Santos, falando para grande parte do Estado através das emissoras que nos acompanham e também de forma integrada nas redes sociais do Portal de Prefeitura, Facebook, Instagram e também canal do YouTube. Vice-governadora, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigado pela atenção e disponibilidade. A gente sabe aí, última semana, a correria das eleições, mas se colocando aqui para conversar conosco, mais uma vez, obrigado. Boa tarde. Para mim é um prazer renovado estar aqui conversando com todos vocês que fazem o Portal da Prefeitura, também da Rádio Tropical FM, da Rádio Cunheiras FM, com você, Rodolfo Costa, que faz essa mediação, a todos os telespectadores, ouvintes. Para mim, é sempre importante, decisivo, uma hora como essa, a gente ter a oportunidade de conversar ainda mais sobre os desafios de Pernambuco e do Brasil. Naturalmente, candidata, as pessoas questionaram o porquê Luciana Santos se colocou aí para renovar esse mandato de vice-governadora no Estado, um cargo importante, inclusive. a senhora se torna já, historicamente, eu até aproveitar essa ocasião e falar com você, Pernambuco já teve a primeira governadora do Estado, porque, mesmo que interinamente, quando o governador se ausenta, a senhora já se colocou nessa condição. Então, não será aí a primeira vez, caso isso venha a acontecer. Portanto, eu queria ouvir da senhora o porquê dessa manutenção, desse mandato, na posição de vice-governadora, o que foi colocado, historicamente, quando uma mulher assumiu essa cadeira, candidata? Primeiro, eu tenho repetido que me honra muito estar sendo vice-governadora do governador Paulo Câmara, um governador que, apesar da diversidade, da crise múltipla que o Brasil está atravessando, associado aos momentos desse período, desde que ele assumiu, há oito anos atrás, as dificuldades são imensas, de crise econômica, de muita instabilidade política, e ele deixou o Pernambuco de pé, a ponto de que a gente, hoje, pode anunciar um plano de reformada de investimento de 5 bilhões, e todo esse conjunto de conquistas que reafirmam o protagonismo de Pernambuco no IDEB. Essa semana, a semana passada, saiu mais uma vez o resultado de Pernambuco, seu terceiro lugar. Eu acho que isso é um grande patrimônio do povo brasileiro e tem assumido, por algumas vezes, a condição de governadora. Eu coordenei programas como as mulheres de integração, ou melhor, de autonomia financeira das mulheres, que foi o Pernambuco com elas, que fazem parcerias com a área da iniciativa privada na perspectiva de geração de emprego e renda. Então, para mim, está sendo a honra ser vice-governadora e ter assumido o governo por algumas vezes. Pernambuco é um estado historicamente libertário. Aliás, as mulheres também sempre tiveram protagonismo nas lutas libertárias, como é o caso das heroínas do Tejuco Papo. E eu procuro honrar esse legado e contribuir para que Pernambuco avance nas suas conquistas, no seu legado. E agora, a definição dessa composição na chapa majoritária com Danilo Cabral e a senadora Tereza Leitão é fruto de uma construção política. Eu sou daquelas que procuro sempre atuar no projeto coletivo, procurando contribuir com a histórica frente popular de Pernambuco. O PCdoB, o partido que eu presido, ele tem essa coerência. Nós sempre apoiamos a frente popular, desde os tempos de Pelópolis, da Silveira, passando por Arraiz, Eduardo Campos, e continuamos do mesmo lado, do lado de um estado que possa prover as necessidades básicas da população. E, Rodul, eu sou daquelas que sempre digo, eu jogo em qualquer posição, desde que seja, para ajudar a avançar a nossa luta. Então, eu permaneço também, da mesma forma, com muito entusiasmo nesse desafio. Danilo tem se demonstrado cada vez mais um excelente candidato e preparado, sem dúvida alguma, mais preparado para governar Pernambuco nesse novo tempo que a gente vai viver. É um tempo em que nós vamos reviver o momento áureo do Pernambuco, que é onde a gente teve Eduardo Campos no governo e Lula na presidência da República. É esse cenário que a gente vai vivenciar. E ter uma senadora, a primeira da história no Senado, também vai ajudar muito a fazer essa interlocução e ajudar a governabilidade de Lula. Então, é um desafio grande. Nós estamos com muita garra, com muita determinação, com muita animação. A campanha de rua tem sido gigantesca em todo lugar, um volume, um ânimo. O nosso governador, o nosso candidato, Danilo, é afiado, domina as questões de Pernambuco. Aliás, ele é um homem experiente, já foi secretário de João Paulo, no Recife, de administração, já foi secretário das cidades no governo do Eduardo, já foi secretário da Educação, que revolucionou a educação em Pernambuco daquele tempo para cá. Foi também um líder da oposição na Câmara dos Deputados, com uma resistência ferrenha a Bolsonaro num momento tão importante da história brasileira. Então, estamos fazendo no nosso tempo, escrevendo a nossa história, a história de compromisso, de renovação dos compromissos com o povo do Pernambuco e do Brasil. Agora, dentro dessa questão de nomes, candidatura e tudo mais, eu queria só, quando a gente falar assim, eu já entrevistei aqui alguns dados a deputado federal, estadual, senadores, governadores, a gente entende e direciona naturalmente as suas funções. O deputado vai legislar, o executivo vai executar. A vice-governadoria, de fato, ela assume qual responsabilidade quando se tem quase que praticamente a atuação do governo à frente? E que causas a senhora tomou à frente nesses tempos em que esteve na condição, candidata? É isso, varia muito. Eu acumulo a condição de ser vice-governadora e presidente nacional do partido. É natural, portanto, que eu cumpra um papel nacional. Eu acompanho todo o debate da bancada em nível nacional, nas posições do Congresso. assim como também hoje sou da coordenação política da campanha de Lula. Ontem mesmo eu estava em São Paulo no último ato político da candidatura de Lula. E isso é muito importante também, porque todo Estado precisa ter força política, precisa ter interlocução nacional. Também tenho lutado ultimamente para que a gente estabeleça em Pernambuco o memorial da democracia, porque é relevante, né? No momento sombrios e ameaça democrática, a gente reafirmar o óbvio, que é reafirmar a democracia, a importância que teve as lutas democráticas no nosso país, em particular na última ditadura, que foi o golpe de 64, e a gente contar a história de Pernambuco, a história de resistência desses tempos de chumbo, né? Ainda mais porque o PCdoB foi uma das principais vítimas da ditadura militar, com perseguidos, com mortos, né? Com torturados. Aqui em Pernambuco mesmo nós temos ícones dessa luta, como Alanê Cardoso, como Luciano Siqueira, como Lucie, que foram presos, torturados, e estão aí contando a história e procurando garantir que essas coisas nunca mais aconteçam, né? Também eu acompanho as intervenções relacionadas à água, porque eu acho que esse é um dos... Acho não, esse é um dos principais investimentos que Pernambuco tem feito nesse período, até porque nós tivemos sete anos de estiagem, nós somos... Temos muitas singularidades por conta do semiárido, nós somos uma região do semiárido com muita... estruturalmente, né? com pouco emancial de água, nós somos um dos piores balanços hídricos, né? Do país, e um esforço hercúleo nessa direção. E eu acompanho, portanto, também esses investimentos, né? Relativos à questão da água. Então, e as mulheres, claro, além da questão da emancipação feminina, eu luto e acompanho no Pacto pela Vida a evolução da... de programas e políticas públicas que possam proteger a mulher da violência urbana que é tão... que é tão terrível, né? Tão desumana. E a gente tem, portanto, são essas questões que eu procuro acompanhar. da água, do Pacto pela Vida, do Pernambuco com elas, né? E de todas aquelas demandas que dizem respeito à agenda democrática, né? De participação popular, tu sempre à disposição dessas agendas. E, de uma maneira geral, pela condição de serviço, você acompanha o monitoramento de tudo que é ação. De educação, de saúde, a Covid mesmo. Eu fui do comitê da Covid, né? De enfrentamento à Covid. É tanto que quando o governador pegou a Covid, eu peguei junto, o André Longo, nós todos pegamos juntos, porque exatamente estávamos cuidando, né? Desse enfrentamento no momento em que a gente tinha uma atitude negacionista, né? Do governo federal. Ou seja, na verdade, há um partilhamento, né? De tudo que é política pública do Estado, mas, por óbvio, eu acabo me envolvendo em algumas outras questões mais diretamente, como foram essas que eu aqui alenquei. Agora, a senhora falou aí sobre também estar à frente ali acompanhando a questão da coordenação da campanha do ex-presidente Lula. Quando que ele vem em Pernambuco? Ainda vem em Pernambuco antes do primeiro turno, candidata? Não, não. Ele está concentrado na região sudeste, né? O nordeste vai bem obrigado. Aqui, a última pesquisa que foi da data de hoje, que foi do IPSP, ele está com 64% das intenções de voto em Pernambuco. Então, ele não vai a nenhum estado do nordeste. Ele vai se concentrar na região sudeste, né? que é São Paulo, Minas e Rio por questões óbvias. Representa 43% do eleitorado brasileiro e são coisas que ele não tem quem substitua, né? Ele tem que estar lá metendo a cara por ser uma região mais disputada. Eu penso que agora essa rodada que ele fez no sul, né? De uma maneira geral, superou todas as expectativas, era uma multidão que acompanhou esses atos políticos que emocionou todo mundo, né? Então, eu estou muito ativista. Eu acho que nós estamos... Acho que o presidente Lula fez o dever de casa no que diz respeito ao desafio que se apresentava para o momento, que era a estratégia, né? Que modesta parte do PCdoB sempre procurou perseguir essa estratégia que é montar a frente mais ampla possível. Então, desde o momento que nós tivemos Geraldo Alckmin que se deslopou do PSDB para vir para o PSB e formar essa aliança básica, né? Na condição de vice. O PT e o PSB na vice e isso abriu veredas, né? Abriu possibilidades para que outros movimentos fossem feitos. E assim e assim se deu. Nós hoje vamos participar da maior coligação dos últimos tempos, né? Não houve uma coligação maior do que essa no primeiro turno nas eleições em que Lula e o PT participou. Então, acho que é um feito extraordinário também porque há toda uma convergência no Brasil das ameaças democráticas que nós estamos vivendo, do caráter do governo Bolsonaro ser um governo neofascista e por isso que você vê o movimento da Marina Silva, o movimento de ex-presidentes da República, pessoas que têm posições antagônicas na agenda econômica, né? Estavam lá todos se posicionando numa unidade pela democracia e pela superação da tragédia nacional que a gente está vivendo, né? Da tragédia social que a gente está vivendo. Então, eu estou muito otimista, acho que a gente tem muita chegada, como eu acho que nós estamos também aqui em Pernambuco. Nós vamos para o segundo turno exatamente porque nós temos muita chegada de presença de rua, de volume, de grande participação de lideranças políticas em todas as regiões do Estado. Então, eu penso que nós vamos para o segundo turno aqui em Pernambuco lutar, né? Lutar, claro, para que a gente possa... Eu costumo dizer que é uma espécie de livramento, né? Tirar Bolsonaro do poder da República é uma espécie de livramento para a nação brasileira e se a gente resolvesse no primeiro turno melhor ainda, senão a gente ganha também no segundo turno. E aqui em Pernambuco nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição com a capacidade política que a Frente Popular sempre teve de ter a justeza das ideias, de colocar as melhores propostas, de apresentar inovação e de um legado que não é pequeno para poder fazer avançar ainda mais as conquistas do povo pernambucano. A nível estadual aqui a campanha Danilo, propriamente dito, candidata, a senhora tem avaliado Danilo que segundo pesquisa própria e péssica que a senhora acabou de colocar aqui de hoje ele supera os dois dígitos e se coloca igualmente com os outros pelo menos três candidatos. Acredito que para vocês não seja surpresa porque se esperava isso de repente não no primeiro momento mas depois agora já nessa reta final essa condição e buscar aí o pleito. Eu penso que a gente embora Danilo tenha um perfil de um líder político talentoso de grande capacidade de execução de realização e de entendimento dos desafios brasileiros e pernambucanos para além das coisas que eu já falei que ele revolucionou a educação em Pernambuco tirou da pior situação para melhor do Brasil nós temos a menor disparidade de qualidade entre ensino privado público do país a maior quantidade de escolas em tempo integral são feitos e conquistas extraordinárias que Paulo manteve e anteampliou mas para além disso ele foi líder da bancada do PSB na resistência a Bolsonaro foi um parlamentar extraordinário exatamente por ser líder de uma bancada grande então se posicionou todas as vezes sem vacilação nas votações mais estratégicas do país diferentemente da nossa adversária também era deputada e se ausentou de agendas muito caras para o país como é a vacina como é votar se ausentar da vacina na fura-fila aliás votar a favor do fura-fila da vacina e se ausentar de outras tão importantes como fiéis como a questão do marco de saneamento básico da arma o armamento da população agenda eminentemente bolsonarista eu costumo dizer que isso só se explica pelo acordo que ela fez lá atrás quando derrotou o candidato oficial do PT nas eleições para a mesa da Câmara em 2020 então eu acho que essas coisas quando nós formos esclarecendo que há uma a maior identidade que se tem com o Lula somos nós a Frente Popular que tem o PT no Senado que tem o PC do B na vice esses são os partidos hoje que consolidam uma perspectiva para Lula no Brasil que tem o PSB que é vice nacional de Lula eu acho que quando você politiza quando você esclarece para a população que Marília faz um movimento de afastamento desse campo para poder representar um outro tipo de campo político quando se associa a André e a Sebastião que todo respeito que eu tenho a eles tiveram um comportamento objetivo de votar na agenda bolsonarista então eu acho que essa demarcação política e a politização da campanha vai nos ajudar a esclarecer isso para a opinião que o verdadeiro candidato que representa o projeto de Lula em Pernambuco é Danilo Cabral e isso é processo você tem que ir mostrando fazendo um bom debate infelizmente a candidata tem desaparecido dos debates até porque tem muita dificuldade de explicar essas posições e eu acho que assim a gente vai chegar vai ter uma chegada muito maior até o dia das eleições nós temos cinco dias para as eleições para poder às vezes Rodolfo ganhar do virado é mais gostoso então eu tenho uma expectativa que vai ser emocionante essa campanha porque nós vamos chegar e vamos fazer a virada no segundo turno das eleições de Pernambuco e lutar para o primeiro turno no Brasil sem dúvida essa máxima do futebol ela também se aplica na política bom são onze e cinquenta e cinco da manhã candidato eu tenho que meio dia encerrar aqui porque a gente tem um guia eleitoral obrigatório nos rádios para a gente fazer a rede quero deixar a senhora à vontade esses minutos que restam para colocar algo que considerem importante de repente a gente acabou passando aqui nesse pouco tempo nessa conversa eu só quero dizer Rodolfo que eu parabenizo o portal da prefeitura a rádio tropical FM a rádio cuieiras FM a você Rodolfo e a todos os ouvintes telespectadores com a certeza de que o povo pernambucano mais uma vez não vai negar fogo nos momentos mais importantes desse país sempre esteve do lado certo da história do lado da democracia do lado dos direitos do povo eu penso que nós estamos vivendo um momento ímpar na história brasileira esse retrocesso que nós vemos no Brasil a tragédia social de fome de miséria de falta de perspectiva do povo brasileiro nós precisamos virar essa parte o Lula representa essa esperança representa essa possibilidade porque foi foi o Lula que fez é quem pode fazer muito mais né a gente pode enfrentar a fome e a miséria no Brasil já fizemos isso já tiramos o país de uma vada fome e vamos ter que fazer de novo e vamos garantir também o enfrentamento da desigualdade regional cuidando do Nordeste garantindo que obras que são estruturantes para o nosso Estado como é a Transnordestina como é a continuidade da transposição do Rio São Francisco como são os programas que o presidente Lula está fazendo que é o Desenrola e que Danilo e o nosso e a nossa chapa defendem que é o Desenrola Pernambuco que são questões que dizem respeito à superação da dívida das famílias brasileiras ou seja embalar aí os sonhos a expectativa do povo com a Frente Popular de Pernambuco com Danilo Tereza e com Lula presidente eu tenho a convicção de que nós vamos fazer esse reencontro de Pernambuco com o Brasil como já vivenciamos nos tempos em que Eduardo foi governador e Lula presidente então é Lula lá Danilo cá e a gente juntos para poder fazer valer um Brasil sorridente e um Pernambuco mais feliz ainda candidata muito obrigado mais uma vez pela atenção um abraço e até a próxima até a próxima bom eu comecei nesta manhã de terça-feira com a Luciana Santos que é vice-governadora do estado de Pernambuco candidata a reeleição na Frente Popular do estado de Pernambuco do estado de Pernambuco do estado de Pernambuco